Fala galera do cara da Ubisoft Brasil! Falei rápido demais? Com certeza, né? Mas é porque eu estou ansiosa, porque o lançamento de Soul Fire que é a fenda que é bunda força está chegando e eu estou muito ansiosa! E não é só lançamento qualquer não, a Ubisoft preparou hoje aqui na BGS um lançamento épico, que é uma coisa que nunca aconteceu na história da Brasil Game Show no Brasil! WTF? Sabe o que Mari? Eu sei, posso falar, posso falar, posso falar. É simplesmente, a gente vai fazer aqui agora a primeira gameplay live action da vida! Choose your character! Ataca! Não me ataca! Ataca o outro! Ataca ele! Ataca o Dereckon! Vai! Vai! Para tudo, para tudo, para tudo! Você ia gostar do jogo? Gostei muito! O que você achou mais interessante? Eu achei muito legal, porque tipo, diferente do outro, principalmente na batalha você consegue reposicionar os inimigos e se reposicionar. Tipo, tinha uma skill que ela acertava em uma linha e tinha um inimigo na frente do outro aí eu usei, tipo, o primeiro personagem para empurrar ele para trás e acertar os dois com a próxima skill. Nossa, o que é mais técnico, né? Pergamos um pódio de Soul Fire! Mas já que você é tão técnico assim, que tal jogar uma gameplay, digamos assim, mais imersiva? É! Mais realista? Esse controle aqui é um novo projeto da Ubisoft agora, que é o Live Edition Gameplay! Vamos lá! São os seus personagens ali, agora com você! Vamos ver se você vai aproveitar essa versão! Eu vou escolher o Kite Man! O Kite Man... É, ela é muito pipa voada mesmo! Eu entendi qual é a piada! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Rola! 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 Ganhou! Ah, foi você? Fui eu, não sabia que ela tá bem por dentro, né? Curtiu? Muito bom o Live Action! Vai lançar o Live Action! Vai lançar o Live Action! Vai lançar o Live Action! Você pode levar qualquer um pra sua casa! Posso, então tá bom! Plataforma da Vita! Da Vita! Muito bom, muito bom com vocês! Obrigado! Valeu! O que vocês acharam? Tá muito bom! Tá muito bom! Tá muito bom! A jogabilidade tá muito boa! Uma coisa que eu aconselho é o seguinte! A gente comprei ontem o jogo! Calma! Tá muito boa a jogabilidade! Nesses 5 minutos já deu pra aproveitar muito! Já deu pra ver que o jogo tá foda! O que que você achou? É divertido! Os puzzles são bem interessantes! Uma coisa que eu recomendo é... Crianças, não joguem na presença dos seus pais! Crianças, não joguem em nenhum momento! Que preferência, né? Só maior de 18 anos! Vamos jogar uma gameplay live action! Vocês estão preparados? Já jogaram aqui! A gente quer que vocês joguem na vida real! Toma aqui o controle! Realizando sonhos! Entrega aí pro amiguinho! Choose your character! Escolhi aqui o Kenny! Mystery Man escolhido! Você! Qual seu personagem? Eu! Eu escolho ele! Ah, o Kite Man! Fight! Vai! Vai! A gente é brincadeira! Brincadeira! Vai! Solta o peito! Vai de novo! Morre! 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 Tem dor! Peraí, peraí! Você tem que morrer também, cara! Morre um pouquinho! Foi muito boa! Foi muito boa! Foi a experiência mais realista, mais imersiva que você já teve na sua vida! A morte dele também aqui foi a mais séria! Numa nota de 10 a 10! 9! Impossível! Mate pau no c***, cara! Então agora a gente já fez com os experts! Com quem já jogou o jogo do South Park! Que mais? O que a gente vai fazer agora, Mari? O que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher alguém aqui, diretamente da feira, aleatoriamente! Quem quer jogar? Aleatoriamente! Tipo isso aqui! Aeee! Aeee! Mexeu no botão, eles se mexem aqui! Pode escolher o seu herói! Vai! Eu vou escolher do meio, hein! Aeee! Agora do meio! Vai! Tá Hadouken! Tá Hadouken! Vai! Tá Hadouken! Vai! HADUUKen! Dá rolamento! Vai, vai! Do a barrel roll! Iiii! Chegamos no limite do absurdo! Ganhou, parabéns! Mas foi boa a sua participação, o que você achou nessa gameplay? Achou muito imersiva, muito real? Não, muito, muito perfeita! Muito legal, bacana! Aprovado o live action de South Park! Um dos melhores jogos que eu já joguei! Vai comprar então quando sair dia 17, né? Sim! Se tiver na pré-venda, já peguei! Não tá, então show! Então se você tem mais de 8 anos, já pode dirigir, South Park, a fenda que abunda a força! A gente ia encerrar, mas não encerrou, por quê? Porque a gente achou aqui o stand de Just Dance, e pelo amor de Deus, a gente não dá pra encerrar se eles não dançarem antes, o público clama! Uma coisa inédita pra vocês, a primeira gameplay exclusiva dentro da BGS, de Just Dance... DJ, solta o som! Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos Nós nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis! Swinx! É como poder sorrir E o mundo iluminar Vem a se juntar a nós! Sei que você vai querer ser uma de nós Olá Swinx! Eu sou! 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 Eu sou!